Fala galera, aqui é a Serling de Super 7 mais vídeo E aí galera, então vamos continuar aqui com a nossa série de Goja Fall 2 Exatamente da onde paramos no vídeo anterior galera Então vamos continuar né, com a nossa série exatamente da onde paramos né Então, só pra lembrar né, no vídeo passado a gente libera um novo poder que é o Rage of the Titan E também a gente libera esse arco aqui né, ou tipo uns bens né E agora nós estamos na Ilha da Criação, lá das Irmãs do Destino E com o poder delas nós vamos conseguir acabar com os Zeus né Então vamos, dando uma escalada aqui né Bora Opa Eu vou te usar um aqui Esses daqui são um São uma E Eles são Novos Wow Tem mais chegando ainda Bora então Vai Vai Vou defender Defender agora Carregou de novo Rage of the Titan carregou de novo galera, então bora Ae 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 Acabou Bora dar upgrade então Só mais 2.787 Para nós Para o estudo da Atenas Blueyons Oh Eita Olha aqui os caxonhos aqui ó Ooooooo É mais vindo Agora dá até para chutar aqui os caxonhos Acabou? É Ae 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 Vamos pegar aqui esses baus aqui então Ae 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 Agora, para a nossa última arma, nós devemos pegar esse tiozão aqui que estava aqui deitado, né, e levarmos ele para vocês vão saber onde é que nós vamos levar ele. Nossa, esse cara parece que está morto. Eu acho que ele está mesmo. Deixar ele aqui, ó. E aqui nessa alavanca, para abaixar. E pegar esse tiozão aqui de novo, e deixá-lo aqui. Para abrir aqui, ali, né. Agora, deixa eu ver se não tem baú aqui, é, parece muito. Agora, para nós irmos mesmo, vamos ter que, como está funcionando aí, né, vamos ter que, ó, está mexendo ali a porta ali, ó. Bora, bora. Bora. Pronto. Bem fácil. Pronto. Agora, Ixi, eu me lembrei dessa parte aqui. Wow. E aí, eu me lembrei dessa parte aqui. 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 Amém. 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 Oh, então galera, vocês viram aí o que a H.R. estava falando, né? Mais da história aí dos Eus, né? Que o Cronos, que era o pai dele, tinha aprisionado todos os seus irmãos, né? E aí, então a mãe dele, a Rhea, ajudou ele, né? E por isso que ele está vivo até hoje, né? Só que vocês vão ver mais pra frente, né? Por que que ele, por que que ele fez isso? Opa! Olha aí um carinha ali, ó. Caramba, o tamanho daquele cachorro, que tá doido. Uau! Uau! Opa! Uau! Uau! Isso é bem! Ai 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 Tô tomando, tô caro Vai Ó Agora vai Esse cara não tá me deixando sem escolha então Vou ter que usar isso aqui Vamos lá Boa Pronto, acho que é isso Agora Deixa eu esquecer aqui Não apareceu nada mais Tem aqui ó Uma pedra desse tamanho aqui né Uou Pronto, pode dar um save aqui né Pronto Ok. Agora. Vamos ver aqui. Opa. Eu peguei o que eu posso fazer. É hora de descer, né? Não tem nada. Opa, mais algo aqui. Já podemos upar. Pronto, mais 1717 para terminar. Ok. Eu gosto da estrangula aqui nessa escalada porque ela vai em todo lugar. Vou dar um giro assim, né? Aqui, ó. Olha só o giro dela. Vai em todos os inimigos. Olha. Deixa eu ver. Opa, tem um tiozão aqui, ó. Acho que acabou, né? É, acho que acabou. Aí, deixa eu ver. Acabou mesmo. Agora, ó. Oh, aê. Oh, oh, oh. Tinha até atiradores ali, ó. Oh, oh, oh. Opa, porcaria. Um, dois. Não tem mais um. Opa, porcaria. Ah, não vai aqui, continua não, é pra cá Opa, quase cai Acho que eu vou pegar magia Uou Faltou mais alguém Opa, faltou sim Vai morrer assim Vai Aí Foi com estilo ainda Aí Opa, me lembrei que parte é essa Ela não é nada fácil Olha só Olha essa tia zona aí Ela, sei lá, ela tem tipo uma sirene Ai Essa bicha aí Nos deixa surda Vamos lá Uou 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 Agora é só vir aqui na manhã, ó Aí vai quebrar ali A gente tem que fazer isso daí, galera Porque senão não vai dar certo Agora Au, au Opa Opa Afimando Au, au E a outra morreu também Ai, ô Maravilha Ai Ai Mesmo protegendo ela ainda Dissurda essa aí Não Ah, porra Já que uma morre Então vou cuidar dessa daqui, ó Aê Aê Agora Agora vou pegar aqui uma magia O Kazebina Ok, a Gaei 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 Ok, a Gaei Com algumas coisas, né E eu Bora dar um save aqui, né Pronto Galera Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, galera Porque já tá bom dividir por hoje, né Eu vou ver se eu vou conseguir colocar mais vídeo hoje Mas eu acho que não, né Porque o dia sexta, né Amanhã é sábado E então Galera Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal E galera No próximo vídeo A gente continua com o GojaFall2 Que eu ainda vou ver Quando que eu vou fazer daí Mas eu acho que eu vou fazer, tá Galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Galera Até o próximo vídeo E eu fui